Você lembra das principais polêmicas políticas de outubro? Em outubro, a Cataluña realizou um referendo acerca da sua independência e 90% dos votantes querem ser independentes. O resultado do referendo não foi reconhecido por todos. Espanha, União Europeia e até o Brasil não reconheceram o resultado. Esses ênfase apontaram ilegalidades e atitudes antidemocráticas pelo governo catalão. Após o referendo, no dia 27 de outubro, o parlamento da região também aprovou a independência. Como foi uma votação secreta, a oposição se recusou a votar e se retirou do plenário. O resultado, então, foi de 70 votos a favor da independência, 10 contra e 2 em branco. Após essa votação, a Cataluña se autodeclarou independente. No dia seguinte, portanto, 28 de outubro, o presidente da Espanha suspendeu a autonomia da região da Cataluña e a vice-presidente do país assumiu a liderança executiva da Cataluña. O governo, então, recorreu ao Tribunal Constitucional contra a autodeclarada independência da Cataluña e convocou novas eleições parlamentares. Continuaremos acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Durante as investigações da Operação Lava Jato, Aécio foi aposado de organização criminosa e do crime de obstrução da justiça. Em maio deste ano, através da delação premiada, Joesda Batista entregou uma gravação ao Ministério Público que mostrava a Aécio solicitando uma propina de 2 milhões de reais. Bom, Aécio foi, então, denunciado e afastado de seu mandato como senador de Minas Gerais. No entanto, em outubro, o Senado votou contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal e Aécio pôde retornar ao seu cargo. Com a anulação da ordem de afastamento, Aécio prossegue seu mandato normalmente. Neste mês, Temer enfrentou duas votações decisivas acerca da denúncia de crime de obstrução de justiça e organização criminosa. Primeiro, no dia 18 de outubro, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, rejeitou a denúncia contra Temer. Uma semana depois, no dia 25 de outubro, a Câmara dos Deputados votou se a denúncia contra Temer deveria ser encaminhada ao STF ou suspensa. Com 251 votos favoráveis e 233 contra, a denúncia contra Temer não foi encaminhada ao STF, mas sim suspensa. Temer permanecerá no cargo, portanto, até dezembro de 2018. Você lembrou de mais alguma polêmica ou fato político interessante do mês de outubro? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, para não perder mais nenhum. Até mais!